Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero com muita alegria compartilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus e hoje tratando de um assunto magnífico, a incomparabilidade de Deus. Vamos basear esta mensagem em Isaías, capítulo 40, verso 18. Vamos ouvir a leitura deste texto. O profeta Isaías é considerado o profeta palaciano ou o profeta evangélico. Nenhum profeta vetero testamentário apresentou Jesus com tanta clareza e com tanta eloquência como o profeta Isaías. No seu livro há duas divisões muito claras. Dos versos, dos capítulos 1 ao 39, a parte histórica do livro. No capítulo 40 ao 66, é a parte messiânica, profética do livro apontando sobretudo para a pessoa bendita e gloriosa do nosso Redentor. No capítulo 40, a partir do versículo 12 até o verso 31, Isaías mostra a majestade do nosso Deus e ele está falando do Messias, a sua grandeza incomparável, o seu poder que não pode ser descrita em palavras. E ele vai tratando da majestade de Deus, fazendo alguns paralelos que eu passo a destacar. Bom, primeiramente, no versículo 18, há uma pergunta retórica, porque todo esse texto está regido por perguntas retóricas. As perguntas já trazem em si a resposta. E no verso 18, ele diz, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Mas chega no outro verso, o verso 25, é o próprio Deus quem pergunta. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então eu gostaria aqui de olhar a grandeza, insondável, ou a incomparabilidade de Deus, fazendo alguns paralelos. Primeiro, qual é a grandeza deste Deus em relação à criação? O verso 12 diz, quem na concha da sua mão mediu as águas? Ou quem tomou a medida dos céus a palmos? Ou quem recolheu, numa terça parte de um efa, o pó da terra e os pesou em balanças? De precisão. Então, para um pouquinho para pensar comigo. Para um pouquinho. Este Deus mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá um dia aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o nosso Deus mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Então, pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho exato do universo que ele mede a palmos? E certamente ele dirá a você, bom, eu não sei exatamente qual o tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Mas os cientistas dizem que o nosso universo, e é o que nós conhecemos hoje, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra do universo. E ele mede tudo isso a palmos. Este é o nosso Deus. Mas, a escritura vai nos ensinar, ainda que, ele é aquele que, versículo 26, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, e por ser forte em força e grande em poder, quando a soma pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Eu pergunto a você, quantas estrelas existem? E nenhum de nós é capaz de dizer exatamente quantas são. Mas elas são contáveis para Deus, para nós não. Os cientistas chegam a dizer que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Deus não apenas criou todas as estrelas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a soma pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso Deus, incomparavelmente grande e majestoso. Mas agora, veja você comigo, no capítulo 40, nos versos 13 e 14, que o profeta mostra a incomparabilidade de Deus em relação ao conhecimento. Porque ele pergunta assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem ele tomou o conselho para que lhe desse compreensão? Em outras palavras, em que escola Deus estudou? Onde ele fez o seu doutorado? Com quem ele aprendeu as leis que regem o universo? Em que escola ele se pós-doutorou? De onde veio o seu conhecimento? De onde veio o seu saber? Quem lhe deu instrução? Quem lhe ensinou? E esta é uma pergunta curiosíssima, porque, na verdade, ninguém foi o mestre de Deus. Ninguém ensinou Deus. Ele é o detentor de todo conhecimento. Ele é o detentor de todo saber. Ele é o detentor de toda ciência e de toda sabedoria. Dele procede todo conhecimento. Ele é a fonte de todo saber. Ele é a própria verdade. Ele é incomparável. Mas, em terceiro lugar, o profeta, ainda falando da incomparabilidade de Deus, vai mostrar que esse Deus é incomparável em relação às nações. Nos versos 15 a 18 deste livro, ele vai mostrar, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. Como um pó numa balança de precisão. Como um vácuo. Como nada. Como menos do que nada. Agora, pense comigo, na época de Isaías, que grandes nações ele tinha conhecimento. Ele podia evocar o poderoso império egípcio, o terrível império assírio, o megalomaníaco império babilônico, o forte império medo-persa, o rápido e poderoso império greco-macedônio. Ele podia olhar para frente e pensar no poderoso império romano. Hoje nós poderíamos olhar para as grandes potências mundiais. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Brasil. E este Deus todo poderoso olha para todas essas grandes potências econômicas e militares e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus, incomparavelmente majestoso. Mas ainda, o profeta vai fazer um paralelo entre Deus e os ídolos dos povos, nos versos 19 a 21. Ele diz assim, o artífice funde a imagem, o ourives, a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. E ele vai mostrar que no passado as nações tinham seus deuses, fabricados pelo próprio homem, feitos de madeira, cobertos de ouro, cobertos de prata, alguns deles aí bordejados de pedras preciosas, que eram colocados em templos, construídos por mãos humanas. Mas esses ídolos, eles eram carregados, eles não tinham poder de carregar. Esses ídolos eram feitos, eles não tinham poder de criar. Esses ídolos não podiam livrar a si mesmos, eles precisavam ser protegidos. Mas quem é o nosso Deus? Ele não é um ídolo que nós fabricamos com as nossas mãos? Ele é o Criador. Ele não precisa de proteção, ele é o protetor. Ele não precisa de ser forjado pela mão do homem, ele é autoexistente, o Criador e o Doador da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá vida é respiração e tudo mais. Ele é incomparavelmente grande. Os deuses que o homem fabrica com as suas próprias mãos não podem livrar. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. Eles têm olhos, mas não enxergam. Eles têm boca, mas não falam. Eles não podem dar vida. Eles não têm vida. Mas o nosso Deus é a fonte da vida. É o Criador, o Provedor, o Redentor, o Protetor, o Consolador. Mas ainda, o profeta vai mostrar nos versos 22 a 25 deste livro, a grandeza de Deus em relação aos príncipes. Quando diz, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Pense comigo nos faraós do Egito. Pense comigo em Senaqueribe, do Império Assírio, ou Nabucodonosor, do Império Babilônico, ou Dario Grande, do Império Medo-Persa, ou Alexandre Magno, do Império Greco-Macedônio. Pense comigo nos Césares de Roma. Pense comigo nos grandes líderes mundiais, mais recentes. Napoleão Bonaparte, os grandes carrascos, Hitler, Mussolini, Stalin. Pense comigo nos presidentes das grandes nações contemporâneas. Tão grandes em fama, em riqueza, em poder passageiro, temporário. Mas a Bíblia diz que Deus faz e reduz a nada os príncipes da terra e os torna em nulidades. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles. Onde estão esses príncipes? Onde estão os faraós? Onde estão os Césares de Roma? Onde estão os grandes deste mundo? Eles morreram. Eles viraram pó. Eles caíram no esquecimento. Eles não têm mais poder nas mãos. Mas o nosso Deus reina. Ele está no trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele governa. Ele é o autor da vida. Ele é o preservador da vida. Ele está conduzindo a história a uma consumação. Ele é o Deus da nossa esperança. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é incomparavelmente majestoso. O profeta vai dizer que este Deus faz forte ao cansado. Este Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não basta apenas conhecer a grandeza desse Deus. Não basta apenas teoricamente ter essas informações. Não basta apenas você ter uma Bíblia e lê-la e até memorizar alguns versículos. Não basta apenas você frequentar uma igreja cristã e ter verdades claras e nítidas e sólidas em sua mente, no seu arcabouço doutrinário. A pergunta é, você conhece esse Deus pessoalmente? Você já se rendeu a Ele? Ele já é o Deus da sua vida? Esse Deus majestoso, criador e sustentador da vida, você já o reconhece como Deus da sua vida, da sua casa, da sua família? Não há outro Deus, além de Deus. Só Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O único Deus vivo e verdadeiro, subsistindo em três pessoas distintas, mas da mesma essência, da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, com o igual, com o eterno, com o substancial, com o Pai. Você crê neste Deus, Ele é o Deus da sua vida. Hoje, você pode se render a Ele. Este Deus, diz a Bíblia, por amor de nós, enviou o Seu Filho, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ressuscitar para a nossa justificação. E Ele é o único que pode reconciliar você com Deus. Ele é a porta do céu. Ele é o novo e vivo caminho para Deus. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Deus, se você hoje mesmo se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você recebe dEle a vida eterna. E você vai desfrutar das venturas eternas que este Deus incomparável preparou para você. E você desfrutará da presença dEle, da glória dEle por toda a eternidade. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, eu te agradeço pela tua palavra e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, para que eles te conheçam como Deus majestoso, incomparavelmente grande, mas também incomparavelmente amoroso. O Deus que trouxe a nós, em Cristo, eterna redenção. É neste nome que nós oramos com gratidão. Amém. 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 Amém.